Tem que ter um bordão! Todo canal tem um bordão! E aí galera do Team Performance! Beleza! Não dá pra confiar não! E aí, quem vai treinar hoje? Rapaz, é você e um bocado gente aí! Olha a família aí! Esses bairros estão diferentes! Tomando um pré-treino aí? Pré-treinozinho! Observando o coach! Eu acho que tenho emagrecido essa semana, mas... Já tá sério hoje, né? Deve estar comendo um pouco! Ó! Fone de ouvido! Já tá com cena! Vai competir! Descendo? Vai, vamos estrear aí, né? Na NPC, sair da Elite Pro! Ah, será da Elite, né? Sair da Elite Pro! Vai buscar de boa! Vinte semanas! Mais um pouquinho de off aí! Fazer um contest pesado, né? Tipo assim, eu tava numa fase que... Eu tava bem relaxado, entendeu? Tava em cruz! Sentado, tá? Relaxado, eu falo, comendo bem, mas não tava... Pra ganhar frio, só mais pra morrer! E aí, eu vou voltar pro off! Depois... Começar um... Um contestzinho, né? Pra ficar na pele! Ficar igual a Edmar, a Matheus! A galera tá jogando duro! Trocou da Elite! Saiu da Elite, na verdade! O que que eu sei da Elite Pro? A Elite Pro, assim... A Federação que eu me encaixa com o melhor, é um chip mais lindo! Ela se encaixa muito bem, mas... Acabou que ficou meio viável pra competir nela, porque os eventos são mais internacionais, aqui no Brasil! Então, acabou ficando meio viável! E novos objetivos também! Só esperar o pote sair ali do Supino, senão... Ele só vai vir tomando espurro, né? Você não pode não, né? Hum? Você não pode mais espurro, não, né? Não, não, não! Acho que a gente tá passando fome, a gente tá meio nervoso! Zé Monsinho tomou espurro, velho! Você é veterinário, né? Eu sou veterinário, médico veterinário! Ah, médico veterinário! Como assim? Não, mas como assim? Ah, é médico veterinário! Você faz cirurgia? A profissão é medicina veterinária, né? Que foda, velho! É, né, cara? Pra crescer, né? Pai! Mas onde ele vai? Pai! Pai! Alô! Mostrar aqui o galego, né? Sumido! Apareceu uma vez, pois sumiu! Cheguei, apareci! Olha o braço do cara! Olha o braço do menino! Rapaz! Mas tá falando que é Messizic! Messizic? Diz ele! Isso é Messizic, galera! É clássico, pô! Será que vai lá o jeito? Acho que é um clássico! Mostra as pernas! Mostra as pernas aí! Mostra as pernas! Mostra as pernas! Olha! Olha o tamanho da perna do menino! É um aquecimento, né? É um aquecimentozinho! É cena, né? Olha a cara do... De felicidade dele! A gente tá feliz! A gente tá comendo bem! A gente tá feliz! O cara tá comendo bem! A gente tá feliz! Olha a concentração! Senta ali, ó! Foco! Olha a máquina! Bicho! É até careta pra levantar um pouquinho! Edmar, isso aqui! Edmar, ó! Edmar! Edmar! Comeu bem? Tá lindo! É! 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 A gente tem arrozinho! Hoje eu desço um arroz! Isso aí legal! Tem 500 gramas, né? Não, ele vive até 400 gramas! É mesmo? Só hoje, né? Você vem no esteban dele, por... No último vídeo ele tava tão caído, tão triste! Não! Pra cargo ali, dá! O cara chegou meio mais quilo daqui. Achei que tava passando, não tava comendo mais quilo. Não, agora, hoje, mas tô comendo 200 gramas, 100 gramas. Pô treino aí. Nossa senhora. Engraçado, quando o cara tá aí óbvio, quer passar fome. Quando tá passando fome, tô aí óbvio. É. Nunca tá satisfeito, né? Não, né? Nunca é meio tempo, é pra mais, é pra menos. 160. 160? 160 quilos fora a barra, né? Cara, o foda, o foda... Acho que dá pra mim. O foda de mostrar isso aqui, velho, é que no último vídeo ele bateu 150. E ele falou que foi a primeira vez dele. E agora ele bateu 160, velho. É progressão que fala, né? Em uma semana, velho. Pô, vai dar vergonha de fazer aqui, velho. Foi, Edu. Eu tô falando pra ele, velho. Em uma semana ele ficou 150, falou que era o máximo, não foi? Foi. E agora ficou 160. Você ligou, né? A progressão você pode fazer nessa pegada, mas... Normalmente é de 2 ou 2 kg. Mas é nível do Zeus aí, né? Mas enfim. É nível do Zeus. É só dar bonito o link que a gente vai comentar. Vamos lá, velho. Cara, ser coach tem que ser estiloso, né? Você entende, cara? Agora eu vou gravar o Jair, né? É, é, é. Como é o Jair? É, sim. Eu vou fazer o Jair. Sim. É porque você não viu o sorrisinho que ele viu. Você não viu o sorrisinho que ele viu. Eu tô com incômodo aqui, tem umas 4 semanas já, senti agora. Eu não sei o que ele quer, mas fui na fisioterapia e a gente chegou a fazer uma liberaçãozinha. Só que sempre que eu tô colocando peso, tem que tirar a superação. Caralho, parece que vai romper. Vou ver se não pega. Tá doendo bem? O bom que ele é médico veterinário, né? Porque a coisa ele se gruda, né? Ele nem ouviu e confirmou. Então agora eu vou adaptar o treino pra você não sentir, né? Tô sentindo essa boazinha, qualquer supinação que eu faça assim. Aí o Italiano falou pra fazer o Crucifixo aqui, pra ver se eu não vou sentir. Pro azul, as três variações. Tapicílica aqui embaixo contra o Crucifixo no meio. E o Pack Deck. Vou adaptar, né? Pra noisão, né? Aqui, tá perto. Uma noisão assim nesse momento é... É, não é bom. Né? Peguei Covid também, nem falamos, né? Sério? Sério? Caralho, meu. Ele perde essa parada em casa. Foi de semana retragada aí. Caralho. Então vai embora daí. Vou gravar uma semana não, vai embora. Vai ficar aí não? Deixa aí então pra eu filmar na cena. Olha aqui, ó. Ó, ó que negócio. Ó, ó. Tô sentindo. Tô sentindo um pouco. Tô um pouco aqui. Tô sentindo um pouco. Tô sentindo um pouco. Dá não, dá não, dá não. Vira aí, capitão. Hã? Não sei que tem não, né? Aqui assim, ó. Vai dar uma enxada? Vai pressuomir. Enxou? Vai dar uma enxada. Deixa eu ver o outro. Será que... Tem uma enxadinha, velho. Deu. Você acha mesmo? Fica de frente assim. Não, 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 não. Não, né? Não, não. Eles sabem que tem competição? Eles sabem que todos sabem que tem competição? Sabem, sabem A galera tá desidratando A galera não sabe mexer Sei não, hein Você perdeu pro pai que tá lesionado ainda Tá lesionado logo porque gosta de trabalhar, né? Eles são lesionados com a corrilha, com os braços Verdade, né? A peita é o melhor do mundo Se ele é para peito Tenta fazer o teiro de mão Se você sentir a sua agulha no interior de ombro Se ele sentiu uma lesão Entre a inserção do peito E a origem do deltóide anterior Então é bom a gente testar pra ver se a lesão é no ombro ou se é no peitoral Pericou? Eu tô sentindo o que tá acontecendo ali Tá sentindo a lesão que tá? É, tipo assim, eu tô sentindo É, tipo assim, eu tô sentindo Trava lá pra... E aí Eu vou Eles vão tá lá, mas eu tô sentindo não É, olha o interior Eu tô sentindo assim A disposição, ó Olha Meu filho tava machucado Não, eu gravei aqui, só cai preocupação Tinha que vir pra cá Eu vi só Mais alguns mesionados hoje? Hã? Mais alguns mesionados hoje Matheus É, eu tô lá É, papai O bicho já tá bolado já Lesionou Misericórdia, velho O bicho tá passando fogo, tá lesionado Rapaz, eu tô com medo que eu vou ficar na casa dele, velho Será que ele vai deixar o final, velho? Tiago, matando O bicho tá bravo A inserção, eu não tô sentindo tanto, mas É, eu tô querendo que você faça o frontal Pra ver se é o ombro e outra coisa Ele trabalha um pouco com a renda A parte mais superior do que é o ombro e o ombro Foda com você e supina Com você e supina Todas as outras vezes eu senti melhor de supinação Com o meu primeiro exercício Tanto que Nos outros treinos, tipo assim Eu fiz supina, mas não consegui pegar tanta carga Eu nem fiz supina Já fui pra Back, back, próximo Próximo, back, back O trem de feito tá meio diferente O trem era de feito, virou de onda Capulco vai ser triste A briga, a briga Não, Paulo Vamos ver se chegar É o treino todo conversando pra me dar pra tomar cacete E você, André, com uma vez Tô de boa, tô em cruze Agora Agora que ele fica aqui no lugar Filma aí pra você te ver Quem tem argumento Quem tem argumento é o quê? Tem razão, né? Filme, aí depois a gente vê Filme aí Vez Sele